Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Há Conversas na Livraria. Hoje, diretamente do Brasil, temos a autora Ana Cláudia Quintana Arantes para nos falar do seu mais recente livro Histórias Lindas de Morrer. Depois do sucesso de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, hoje temos outro livro com o mesmo tema e vamos perceber quais são as diferenças. Hoje temos a conversa com esta médica que nos vai explicar qual é o poder da morte na vida. Não saia daí. Olá Ana Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. É tão bom tê-la aqui conosco, muito obrigada por estar aqui a falar conosco nesse nosso podcast. É a primeira vez que diretamente do Brasil temos uma participação, por isso para nós é muito importante e ainda mais o tema que trabalha diariamente nestes seus livros. Como está? Ah, muito bem, muito feliz por esse encontro. Açores tem um lugar muito privilegiado no meu coração, então que alegria ser a primeira. E já cá esteve, então? Sim, sim, num momento inesquecível. Um dos lugares mais bonitos que eu já conheci na minha vida, então. Ainda bem. E pessoas muito bonitas também, eu conheci aí, bonitas por dentro e por fora. Ah, então tenho que voltar agora para conhecer a nossa livraria que faço já, deixa, fez um, tem dois anos, ainda um bebedinho, mas que já está em crescimento, a editora é que já tem mais anos. Por isso, nós hoje também é um episódio simbólico a dobrar, é importante a dobrar. Ana Cláudia, mais uma vez obrigada por estar aqui. E nós convidámos-la para falarmos um bocadinho do seu último livro, Histórias Lindas de Morrer. Este livro vai um bocadinho ao encontro do tema do seu primeiro, Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, mas naturalmente eles têm diferenças. O que é que os diferencia e o que é que a fez novamente embarcar nesta aventura literária com este tema específico? O enlace desses dois livros, Patrícia, é muito bonito, porque foi a partir da observação de muitas histórias que estão no segundo livro, que eu construí o primeiro. E o primeiro acaba sendo um modo de fazer, e o segundo livro é o que acontece quando colocamos em prática a proposta do modo de fazer. Então eles são interligados. Sim, mas um consegue-se ler independentemente do outro, não é? Sim, sim. Os dois livros eu escrevi num projeto de partilha dessa escrita, dessa experiência, que pode proporcionar para o leitor a chance de escolher qualquer capítulo e ler na ordem que ele quiser, na ordem que ele se sentir preparado para. No primeiro livro, a única recomendação que eu faço é de que as pessoas que vão ler o livro pela primeira vez, por causa de uma perda, por causa da morte de alguém amado, que comece pelo último capítulo. Essa é a única recomendação que eu faço em relação à ordem de leitura. Sim. Mas, de qualquer maneira, o primeiro foi um best-seller, teve três edições, pelo menos aqui em Portugal, se não estou em erro, e este também já caminha para um processo bastante relevante. Qual tem sido o feedback dos seus leituras e para si, enquanto médica e escritura, qual é a satisfação que lhe traz publicar sobre esses temas? Aí, em Portugal, a última notícia que eu tive, fresquinha, da semana passada, é que está na quinta edição já. Ah, ok. Então, está bonita a história. Então, ainda tem da primeira, ainda tem da primeira edição, estou atualizada. Então, é, mas aí os livros da primeira edição acabam se tornando agora grandes tesouros, né? É mesmo, sem dúvida. Quem tem o primeiro livro autografado assim, é um tesouro. E o segundo livro também tem tido uma excelente aceitação. Infelizmente, nós tivemos, estamos ainda, né, vivenciando a questão das mortes na pandemia, aqui no Brasil ainda numa situação muito crítica, né? Eu acho que o Brasil acabou, acho que, tomando o topo da lista das tragédias mundiais em relação às mortes e à doença Covid. E aí, o tema da morte acabou se tornando algo necessariamente mais acessível. As pessoas precisam falar mais sobre isso, precisam refletir mais sobre a vida que levam, sem se dar conta de que a morte é algo muito real para todos nós. E fez com que o tema fosse muito procurado, né? Aqui no Brasil, esse mês de junho é o mês onde eu recebo os relatórios das vendas, dos livros, né? E aqui no Brasil está chegando em quase 400 mil copos. Muito bem. E aí, por fora, ontem eu recebi o livro em espanhol, que foi lançado no México. Ah, isso vai ser claro. E as pessoas dão um feedback belíssimo também. Muito, as mensagens que eu recebo são mensagens muito emocionantes. Do quanto o contexto do livro proporciona às pessoas que vivenciam a questão da morte próxima a elas, entendem a importância da vida até que a morte chegue. E o livro contribui muito para que as pessoas possam ter essa consciência e serem mais cuidadosas nas escolhas, né? Sim. Deixo-me dar boa tarde à Graziela Fulber, que, pelo nome parece-me que vem do Brasil, diz-nos boa tarde a todos e todos. Um abraço grande aqui dos Açores também. E à Maria João Covas, também nos dá boa tarde. Reside no continente português e faz um trabalho espetacular de divulgação da literatura que se faz a nível nacional e não só. Por isso, um beijo em grande para ela também. À Raquel André Machado, que é a autora da Letras Lavadas, diz-nos boa tarde e parabéns. Sei que ela vai gostar desta conversa, porque é também uma mulher muito sensível, que chega tudo muito ao coração e esta conversa vai ser também interessante para ela. Aproveito e deixo para dizer a todos que nos estão a ver e ouvir que façam os vossos comentários, as vossas perguntas, partilhem com a Ana Cláudia aquilo que pensam sobre o tema, sobre os livros dela, que certamente ela terá muito gosto em responder. Ana Cláudia, o que eu lhe queria perguntar de seguida é um bocadinho o princípio desta história afirmada em medicina, mas depois mais tarde é que percebe que quer seguir esta especialidade dos cuidados paliativos. Como é que surgiu este querer e esta necessidade de acompanhar os outros no final de vida? Na nossa formação como médicos, e eu vejo que isso não é muito diferente nos diversos países, existe uma lacuna, um espaço faltante de conhecimento e habilidade na lida, no enfrentamento do sofrimento dos pacientes que nós cuidamos. Então, a dificuldade humana se sobrepõe à qualificação técnica. E quando faltam as duas coisas, quando falta a humanidade, falta também qualificação técnica, essas pessoas que passam por doenças que ameaçam a continuidade da vida, vivenciam sofrimentos parecidos com uma queda no abismo. E aí, dentro da minha formação, eu fiz faculdade de medicina aqui no Brasil, numa das universidades mais reconhecidas do mundo, que é a Universidade de São Paulo. Que, teoricamente, eu deveria ter me fornecido todo o substrato técnico necessário para que eu soubesse lidar com essas adversidades todas, mas não deu. Porque a formação do médico é uma formação voltada principalmente, ou quase que exclusivamente, para a doença. E uma vez que não há o que fazer com a doença, o médico se sente fracassado e pode abandonar o paciente ou começar a oferecer para ele tratamentos absolutamente úteis, absolutamente desnecessários e com conteúdo adicional de sofrimento ainda mais cruel. E aí eu fui dentro da formação e encontrei a geriatria, que foi a minha escolha para a especialidade, para o fellow, para a residência médica. E dentro da geriatria eu descobri um livro que realmente me deu luz para o caminho que eu deveria buscar, que é o livro da Elisabeth Kubervoss, que é sobre a morte e o morrer. E aí, dentro desse conhecimento dos cuidados paliativos, eu encontrei, de fato, o substrato técnico e humano que eu precisava tanto para poder ser capaz de cuidar dos meus pacientes até o minuto final. E eu digo até a hora depois da última, porque tenho a formação também no processo de luto, na intervenção em cuidados sobre o luto. Sim, e desde aí, claro, acaba sempre por ser uma envolvência muito grande e a continuação que faz para os livros, acaso como se nunca deixasse de estar em horário de trabalho, pode? Na verdade, Patrícia, eu penso que o cuidado paliativo é quase um modo de viver, sabe? É uma filosofia de vida. Porque quando você está atento ao sofrimento do outro, você também se compromete em colocar atenção no seu próprio sofrimento. Então, o cuidado desses pacientes me proporciona um discernimento, uma lucidez sobre a minha própria vida que, para mim, realmente não vejo diferença do meu tempo Ana Cláudia médica, o meu tempo de Ana Cláudia escritora ou Ana Cláudia artista. Eu sou a mesma pessoa em momentos diferentes da minha própria vida. Exato. Dentro desta profissão, que é tão enriquecedora e tão desafiadora ao mesmo tempo, naturalmente que deve viver muitos momentos intensos, mais virados para uma carga de tristeza, que é normal no final de vida, mas também momentos muito alegres e que a marcam. Que tipo de vivência tem tido nesta área de trabalho que tenham momentos mais alegres, de uma emoção mais positiva? Isto um bocadinho para desmistificarmos aquela ideia de que morrer é, de facto, o fim de tudo, mas também ali pode haver uma intensidade feliz, vá. Eu tenho tido a oportunidade de cuidar de pessoas num momento mais precoce, Patrícia, porque é muito comum que a recomendação de cuidados paliativos aconteça numa fase muito tardia do processo de doença. E por conta desse espaço que eu alcancei de visibilidade, as pessoas conseguem me encontrar num momento mais precoce. A revelia até da recomendação dos próprios médicos, porque infelizmente os nossos colegas, eles também acabam anunciando a importância de cuidado paliativo tardiamente. Talvez num momento onde tudo que poderíamos fazer pelo alívio do sofrimento já foi desperdiçado com o tempo de um sofrimento abismal, muito difícil de lidar e que foi considerado como normal, diante da doença que o paciente enfrentava. Então eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas numa fase mais precoce e a gente tem a chance de se divertir muito, porque quando a gente está sem dor, a gente vive. A gente não fica esperando a morte, né? Quando as pessoas estão sofrendo, elas esperam a morte. Às vezes esperam a morte até com um desejo. Porque o sofrimento é tanto que elas acreditam que a única forma de sair disso é pela porta final mesmo, né? De morrer. E quando você coloca o cuidado paliativo precoce, a gente se diverte muito. Então, porque você controla o sintoma, a pessoa está afim de viver. E uma pessoa que tem uma doença grave, incurável, ela tem um poder sobre as outras pessoas que ela desconhece. E eu faço elas descobrirem isso. Então é o poder de dizer a verdade, de dizer que ama e arrancar umas lágrimas bem boas, bem gostosas das pessoas, assim. De se divertir de verdade. De poder dar risada com os netos, com os filhos. De assistir um filme pela décima vez, pensando que pode ser a última. Das pessoas assistirem um pôr do sol, um nascer do sol, com aquela sensação de absoluta, única vez. Então eu digo que cuidar dessas pessoas faz com que elas possam viver a vida como se fosse sempre pela primeira vez, não pela última. Porque a primeira vez é muito mais encantadora. Então é a primeira vez que você prestou atenção no seu nascer do sol. Hoje só podia ser hoje, porque não teve o nascer do sol de hoje, não podia ter sido ontem. Sim. Então esse encantamento pela vida é algo muito divertido. E é muito gostoso de estar presente, de ser testemunha disso. Que bom. Deixe-me fazer aqui um à parte. Delay de Vilela, também escreve-nos do estrangeiro. Manda-nos um abraço e muitos parabéns por esta e tantas atividades que só enriquecem a ilha, o mundo e o povo. Obrigada a nós por estarem aí connosco. Maria João Covas também dá-nos o seu contributo novamente. Isto diz que está a ler o Ser Mortal, de Atul Gawande, a conselho da minha filha que está a fazer um mestrado em cuidados paliativos. Tema fundamental. Todos temos, uma vez na vida, um encontro com a possibilidade da morte, através de uma doença. Assim sendo a solidariedade e a empatia têm de estar presentes. É verdade, não é, Ana Cláudia? Essa empatia é muito importante cada vez mais. E é bom não deixarmos para o final aquilo que nós realmente podemos ir vivendo ao longo do caminho, não é? Sem dúvida. A atitude de respeito ao sofrimento da pessoa que está próxima de você é uma atitude que te poupa muito sofrimento. Você não precisa tomar o lugar da pessoa para respeitar o sofrimento dela. Se você for capaz de ouvi-la, se você for capaz de manter a sua presença incondicional, isso vai ser algo muito potente, muito valioso para a pessoa que enfrenta uma doença grave. Ter a presença de alguém que não a julgue, nem para ser herói, nem para ser lutador, né? Tem muita essa coisa do luta contra o câncer. E aí a pessoa morre e diz, o pessoal perdeu para o câncer. Não percam a chance de ficarem calados diante de uma observação tão absurda como essa. As pessoas não perdem. As pessoas são vitoriosas pelo fato de estarem presentes na própria vida. Eu acho que os grandes fracassados são aqueles que fogem da própria realidade. Sim, é mesmo uma grande verdade. Dentro desta vivência há alguns tópicos mais ortodoxos, vá? Que certamente vai vivendo e que também se vê nos seus livros, como por exemplo as diferenças das crenças religiosas, a espiritualidade que as pessoas vivem, mas mais ou menos. Aí no Brasil também há muito espiritualidade na veia mesmo do acreditar, e a partir desta opinião, do acreditar que há vida para além da morte. Não pode ser só ali aquele final. Que momentos mais tensos viveu, até agora, um ou outro, claro, não me pedindo para nomear tantos assim por aí, Alain, relacionados com diferentes crenças religiosas, em que a Ana Cláudia, em conta médica, tem um conselho e uma postura a passar ao seu paciente, e talvez a família do paciente, por ter outras crenças, não vai ao encontro daquilo. Não sei se me alonguei muito na pergunta. Não, não, perfeita. Nós vivemos em países que são constituídos, basicamente, por pessoas que acreditam em um Deus que pune, que castiga e que dá privilégios. Então, as religiões, elas podem ser pautadas num caminho estruturado, que tem ritualista, tem os rituais, tem os dogmas, os conceitos de postura social, de comportamentos, que trazem para as pessoas uma segurança em como lidar com essa dimensão espiritual, que é algo muito, apesar de sutil, é muito potente. Então, muitos de nós buscam na religião uma forma de lidar, de interagir com essa dimensão espiritual de um modelo bastante concreto, prático. E quando a gente tem essa estrutura mental sobre a experiência espiritual, isso vai trazer para nós a necessidade de uma realidade compatível com isso. E quando a gente, quando nós estamos diante do sofrimento de uma doença grave, parece que as coisas não se encaixam. O Deus que traz punição, castigo, ele se torna mais cruel. E o Deus que dá privilégios, se torna injusto. Então, suponha que você é uma pessoa muito, assim, veementemente ligada na sua religião, faz tudo o que dizem para você fazer, e aí você é acometida por uma doença grave, ou seu filho é acometido por uma doença grave, você fala, mas eu fiz tudo direitinho, por que Deus está fazendo isso comigo? Então, ele é injusto. Ele não me deu privilégios. E quando você não é uma pessoa tão boa, assim, e você recebe o diagnóstico de uma doença grave, você pode encarar isso como sendo um castigo. Então, eu estou sendo punida. Todo o caminho religioso que é traçado na via de privilégio, ou na via de chantagem, de barganha, ou na via de crueldade, de punição, é um caminho de sofrimento. Todo o caminho religioso que é traçado, que é pautado, que é vivenciado no caminho do amor e da verdade, ele tem uma chance de encontro com a paz nesse final de vida. Entende? De você chegar no final da sua vida absolutamente segura de que o melhor que você podia ter feito com esta vida que você recebeu de presente desse Deus, desse acaso, chame como quiser, sagrado, você fez. E aí, se está tudo certo, é porque você tem condição de passar por isso de uma maneira menos sofrida. Sim, é tudo naturalmente uma questão de ponto de vista e de crença, daquilo que nos foi dado também a conhecer e a sentir ao longo da nossa existência. Há uma parte no livro que eu li, eu admito que ainda não consegui ler o segundo livro todo, o primeiro já li há algum tempo, há uma parte no segundo livro que me chama a atenção, que é quando a Ana Cláudia está a falar com uma família, aquele senhor já não tem, que é o O, denomina-o por O, aquele senhor não tem mais possibilidade de seguir na vida terrena, não é? E está a dar-lhes o conselho à família de que o melhor é deixá-lo ir, digamos assim. E quando chega um membro da família que ainda não tinha conseguido chegar a tempo, traz um bilhetinho na mão muito especial. Quero falar-nos deste momento. Essa história foi uma... Eu escolhi a história para esse livro, é claro que eu já cuidei de milhares de pessoas. Mas eu escolhi as histórias que mais fundamentam os dilemas das pessoas. Então, tem a história do senhor O, que eu assumi o caso para cuidar dele como uma médica substituta. O médico dele viajou de férias e pediu que eu cuidasse dele. Ele estava em uma condição estável no hospital, recebendo um tratamento adicional de radioterapia. Era um contexto que ele só podia receber esse tratamento internado. E ele apresentou uma complicação muito grave, que é uma inflamação no pulmão. E ele teve que ser transferido para a unidade de terapia intensiva. E na conversa com ele, ele me disse... Eu não quero ser entubado, eu não quero ir para a UTI. E eu disse a ele que o que estava acontecendo não era a secundária progressão da doença. Mas era decorrente do tratamento. Então, era uma questão que poderia ser revertida. E ele voltaria em uma condição de boa qualidade de vida, apesar da doença grave. E ele aceitou esse contexto. E estabelecemos um trato de que, em algum momento, durante essa intervenção, eu percebesse que a chance de recuperação fosse muito pequena ou nenhuma. Que eu interromperia esse processo de investimento nessa doença. e traria a ele dignidade e conforto. E uma das coisas que ele me pediu é que ele não permanecesse ligado a nenhum tipo de aparelho de respiração artificial. E isso foi o que aconteceu. Aí fizemos uma reunião junto da família. Tinha a mãe desse paciente, inclusive, presente. Que é minha paciente até hoje. E ela presente com os outros filhos. Estava faltando uma das filhas para chegar. Mas estavam todos, a grande maioria estava ali. Os filhos dele estavam, a esposa estava. E conversamos sobre a retirada do suporte invasivo. E deixando ele seguir o caminho natural que a doença ia oferecer. Que era um caminho inexoravelmente direcionado para a morte. E a família muito mobilizada, em crise, né? Porque tem essa decisão, uma decisão muito intensa. Apesar de termos a vontade dele expressa. Havia um... Tinha pessoas junto comigo na hora que ouviram ele dizer o que ele disse. Todos muito mobilizados. Chega a irmã dele. Que nós não tínhamos conseguido contato. Porque mandamos mensagem. Mas ela não respondeu. E ela disse que estava num centro espírita, né? Eles eram da religião espírita. E ela foi chamada, num determinado momento lá. Para receber uma psicografia do pai deles. E o pai disse. Aceitem o que a médica está propondo. Está tudo certo. Estou preparado para recebê-lo. Ele está muito amparado. E isso foi uma coisa muito inédita na minha carreira. Porque nunca tinha feito uma conferência familiar com participação especial do Além, né? Sim. Então, foi muito bonito. E aí, a mãe pediu que eu retirasse o aparelho. Que não fosse nenhum outro profissional. Isso foi muito emocionante para mim. Me comove de me lembrar. E ele permaneceu vivo ainda por dois ou três dias junto da família. Então, a retirada do suporte não determinou a morte dele imediata. Não foi em alguns minutos depois. Ainda pôde receber muito carinho e muito amor da família nesse momento. E foi uma passagem belíssima. Que bonito. É preciso, naturalmente, muita força interior para continuar a desempenhar a sua função nestes momentos mais intensos, não é? Na verdade, Patrícia, eu acredito que toda a força que eu preciso vem de cada história. Porque o vínculo que se estabelece é um vínculo pautado na verdade e no amor. No amor da pessoa pela vida, no meu amor pela minha profissão. No amor que eu tenho pelo meu conhecimento, né? A minha dedicação ao estudo. A sempre oferecer para o paciente o que de melhor há disponível. Nem sempre a gente tem tudo de melhor para oferecer porque não está no lugar que isso esteja disponível. Mas dentro do que está, ao nosso alcance, tudo é proporcionado. Claro que sim. Voltemos aqui também a quem nos está a ver. Graziel, diz-nos que assim como cuidamos e nos preparamos para o nascimento, se faz necessário o preparo e o cuidado para a morte. Exatamente sobre isso que estávamos aqui a falar. Uma boa tarde também à Suzete Câmara, aqui da Residência São Miguel. A Raquel André diz-nos que sabe o que é viver depois da morte. Depois da revolta vem a paz, a luz espiritual que nos fortalece. É preciso sempre vir, não é? Mas o luto também tem uma cadência e uma intensidade muito grande que é preciso saber trabalhar lá aqui dentro, não é? Sim. E precisa ter paciência, Patrícia. Muitas pessoas, elas acreditam que pelo fato de terem muito conhecimento sobre o processo, sobre as condições que o processo de morte acontece, elas terão uma condição de privilégio em relação ao sofrimento, do luto. E isso não é verdade. Quando eu perdi meu pai e minha mãe, as duas últimas histórias são deles, né? No Histórias Lindas de Morrer. E eu passei por uma situação muito desconfortável na morte da minha mãe. Uma semana depois eu estava numa reunião de família e uma pessoa que não... Não era de família, mas não era muito próxima. Sim. Ela se dirigiu a mim muito inquieta, dizendo que como que eu poderia estar tão triste? Já que eu sou uma pessoa que trabalha com morte, que eu tenho uma compreensão diferenciada do que é a morte, que eu sei como cuidar, como que eu estaria tão triste pela morte da minha mãe? E aí eu fiquei um pouquinho em silêncio. Sabe quando você faz aquela cara assim, você fica pensando assim, como é que a pessoa tem coragem de fazer uma observação da... Exato, a resposta está na pergunta, quer dizer. É, então... Não ouve, não é? Mas já que ela se deu essa oportunidade de receber uma resposta, eu sou conhecida com os meus amigos, porque eu sou muito boa de dar respostas, né? É bom. Também tem que falar de ser língua grana. É. É, a minha é bem usuária. Não fica ensalada, não fica ensalada, é bom assim. Não, não fica. E aí eu falei pra ela, falei, olha, é que foi a primeira vez que a minha mãe morreu. E eu nunca, não tinha, não consegui treinar um outro modo de vivenciar isso. Claro que sim. E mesmo não sabendo como lidar com a morte, o que eu posso te dizer é que vai ser a primeira vez que eu vou lidar com a vida depois da morte da minha mãe. Então é a minha primeira vez. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. E aí a expressão dela foi aquela expressão de eu gostaria de ter um buraco para desaparecer, né? Porque... Sim. Ela é que se fez a gente, como eu estou a dizer. Não, são perguntas, naturalmente, que não fazem sentido. Independentemente, lá está, como disse bem, da formação que se tenha, independentemente da área que seja. É sempre aquela pessoa que nos falta e que era única na nossa vida. Não há como, não é? Claro que sim. Mais aqui uma partilha. A Graziella Filiper diz-nos. E quando temos a oportunidade de viver a morte com o outro, como a Ana Cláudia disse, é muito importante. Tive a honra e o amor de viver esta experiência da morte e o morrer. Por isso, digo que os livros da Ana Cláudia são um grande contributo para nós todos. Agradeço imenso de todo o meu coração. Além de ser um grande apoio, uma ancoragem a estas pessoas que vão perdendo a vida e a quem fica atrás, estes contributos dos leitores, estas mensagens, são um potencial para continuar este caminho, não é? Sim, sem dúvida. Na verdade, Patrícia, eu penso que o motivo pelo qual eu vou continuar, né? Continuo e vou continuar neste caminho, diz respeito ao olhar dos pacientes. Quando você cuida de alguém nessa condição, que você consegue oferecer alívio, consegue, com o teu conhecimento, com o teu conteúdo, com os profissionais que trabalham contigo, consegue oferecer conforto para aquela pessoa, o olhar desse paciente, o olhar dessa família tem uma potência de gratidão e de continuidade imenso. Para mim, isso é algo que não tem como parar, sabe? Não tem como dizer, agora não vou mais ajudar. E ter escrito estes livros e saber que eu posso estar na vida de pessoas em um número muito maior do que eu seria capaz fisicamente, né? Sim, sim. É muito maravilhoso. Então, tem muitas pessoas que, depois que me vêm conversar, que assistem algum vídeo, alguma coisa, dizem que o livro tem uma mágica, que parece trazer a minha presença do lado da pessoa, assim. Porque o livro conversa. Então, esse foi um dos feedbacks mais gostosos que eu já recebi. Eu falei assim, o livro fala comigo, o livro é... Parece que eu estou imaginando você mexendo as mãos, falando, explicando as coisas. Então, parece que quase que tem um holograma de Ana Cláudia, assim, do lado, quando a pessoa lê o livro. Claro que sim. Bem, no seu livro também há uma... Claro que cabe por ser diretamente com este intuito, porque é da área da medicina, mas há muitos termos específicos que utiliza e que nos esclarece um bocadinho. E eu vou admitir aqui em direto e sem problema nenhum a ignorância. Eu nunca tinha ouvido a palavra ortotanásia. É sempre da eutanásia que se fala, não é? Quero nos desmistificar um bocadinho esses termos, ou ortotanásia, o suicídio assistido, que são tudo palavras do mesmo campo léxico, vá, mas que têm sempre diferenças entre si, não é? Sim, sim. Muito boa pergunta, Patrícia. Eu tentei trazer para o livro um conteúdo acessível de compreensão para quem não é da área da saúde. E trazer os termos específicos que as pessoas podem ouvir e explicar para elas o que significa. A eutanásia é uma morte boa. Na raiz da palavra ali, é tânatos morte, eu boa, boa morte. Ok. A boa morte, ela é considerada assim pela ausência de sofrimento. Sim. Então, a eutanásia é um contexto onde um médico aplica uma medicação numa dose letal, que faz com que o paciente morra assim que recebe a medicação. Isso é a eutanásia. Em alguns países isso é permitido. Exato. Existem instituições apropriadas para esta prática. As pessoas pensam que é fácil conseguir isso, mas não é. É algo muito burocrático e muito trabalhoso. Você precisa passar por diversas etapas até você ter a aprovação do procedimento. Existe uma outra modalidade chamada suicídio assistido, onde o médico prescreve uma medicação ou uma combinação de medicações que juntas estão prescritas numa dose letal que o paciente vai tomar quando ele desejar morrer. E isso ele pode fazer a qualquer momento, na casa dele, em qualquer lugar que ele queira. Não precisa estar num lugar para o suicídio assistido. Embora essas instituições também acolhem esse tipo de procedimento. Então a pessoa vai pra lá e ela toma a medicação. Ok. Você vai ter a orto-etanásia. Orto é correta. Tânatos, morte. Então a morte correta. A morte no tempo certo. Que é a morte que não será antecipada por nenhuma medicação que tem como objetivo matar o paciente. E não vai ser postergada. Não vai ser adiada. Então nós respeitamos a morte no momento em que ela chega. E nós cuidamos do processo para que ele seja vivenciado da maneira mais livre de sofrimento possível. A calotanásia, que é um termo que eu coloco no meu livro, é a morte bela, a morte bondosa. Que é a morte que se apropria da nossa história. Então a beleza desse momento tem significado para a família que vivencia esse momento. Então uma das mortes belas, que foi a morte mais bela, mais bonita que eu já vi na minha vida, foi a da minha mãe. Que faleceu no dia de São José. Minha mãe era extremamente católica. E ela amava muito a família. E ela falece no dia do padroeiro e da família. São José. E o funeral da minha mãe foi no domingo de Ramos. Que é a terceira festa mais importante do catolicismo, que é a chegada de Jesus em Jerusalém. Então o funeral foi no domingo. Um dia belíssimo. Domingo de Ramos e a missa de sétimo dia, que é um ritual também do catolicismo, aconteceu na Páscoa. Então você pode imaginar a calotanasa. Isto é a calotanasa. É a beleza e a bondade de uma morte que chega para uma história de vida contemplando o ponto final, assim, como de ouro. Não poderia ter sido mais bonito, mais perfeito o cuidado da minha mãe nesse momento final. É engraçado. Porque dá outra perspectiva destes momentos finais, não é? Acontecerem em momentos marcantes. Eu dou aqui um exemplo. O meu sogro faleceu no dia dos anos da minha mãe. Não há uma relação direta. Mas a missa de sétimo dia dele foi no dia do pai, aqui em Portugal. Isso para o meu marido, naturalmente, que foi intenso. E na altura eu vi também como, caramba, logo hoje nunca mais ele se esquece. Mas não, eu acho que hoje vou ter uma conversa com ele sobre isso. Porque é muito engraçado ver a tua perspectiva. Muito bonita. Essa perspectiva dá muito sentido, Patrícia. E vai fazer ele sorrir. Depois você me conta. Eu acho que ele vai sorrir. Eu conto mesmo. Mas acho que foi muito bonita agora. Por causa destes pormenores, é que também se deve dar tanta importância e relevo ao final da vida de uma pessoa e ao início da vida da família daquela pessoa, depois da partida, não é? Sim. Sem dúvida. A vida que começa depois da morte é a vida das pessoas que ficam aqui. É essa com a qual nós vamos interagir. É esta vida depois da morte que tem a importância do cuidado, do amor que foi vivido na história, quando a pessoa estava presente. Então, se a pessoa decide vivenciar o luto, um luto eterno de sofrimento, é como se ela invalidasse todo o amor e toda a alegria que foi vivida antes da morte. Então, é importante que não nos esqueçamos do amor que vivemos. É mesmo isso. Tendo em conta que contar é guardar memórias, é chegar até pessoas que não podemos fisicamente conhecer. No seu caso, chega a tantos leituras que é impossível também conhecer ou ajudar a todos. A minha pergunta seguinte é quais são os próximos projetos literários deste âmbito que têm em carteira e o que é que nós podemos ficar a aguardar aqui também no Brasil, naturalmente, e em Portugal também. Ai, Patrícia, se eu te disser que eu tenho uma apresentação que eu enviei para a sextante, que é a editora aqui no Brasil, que chama Sonhos de Literatura. Eu tenho a programação, eu tenho os meus sonhos de literatura de Ana Cláudia. Ah, ok, ok. Então, eu tenho a programação dos lançamentos até 2038. Ah, mas isso é muito bom! O próximo que sai esse ano aqui no Brasil é sobre envelhecer. Ok. Sobre envelhecimento. Esse é o que está mais fresquinho. Vai sair um livro de poesia também, que está pronto. E vai, depois eu vou, estou me dedicando já, agora eu já entreguei o livro do envelhecer, eu já entreguei o de poesia e agora eu estou trabalhando no livro de luto, sobre o luto. Ok. Então, o ano que vem, a publicação vai ser sobre esses tempos do depois da morte. Muito bem. E no início, quando a Ana Cláudia disse que já não diferencia a Ana Cláudia médica da Ana Cláudia escritura e da Ana Cláudia artista, a poesia também entra nesta arte, pelos vistas. A escrita é a escrita da prosa, naturalmente, mas a poesia vai ao encontro desta arte. E que mais variantes nós podemos encontrar em si? Os livros de poesia, o meu primeiro livro, Patrícia, é de poesia. Ah, ok. É de poesia. Eu chamo a Linhas Pari. Ele não está, ele foi publicado só aqui, foi uma publicação independente. Então, não sei, se tiver algum editor que está nos ouvindo e quiser publicar. Essas editoras portuguesas, fiquem atentas e é fácil de chegar à Ana Cláudia. Por isso, pensei que estou desafio. Não, que eu penso que, assim, Portugal é muito mais generoso com a poesia do que no Brasil. O Brasil ainda engatinha na importância disso. Ainda mais, é? Mas Portugal é... A ideia que a poesia não vende, que a poesia não sai. Isso é em todo mundo, mas aí é um pouco mais generoso. Ainda mais, gosto de saber. E o segundo livro vai sair pela sextante. Então, também, se tiver interesse, vai ser uma alegria publicar. Eu tenho uma frase da Hilda Husty que ela fala Você sabe que é de poesia a minha vida secreta, né? A minha já não é tão secreta assim, mas é de poesia também. É isso mesmo, pois é. Nós temos todos dentro de nós e fazemos-o naturalmente da forma que mais nos preenche e que vai ao encontro do outro. Temos aqui um novo nome no nosso painel. A Diana Silva diz Estou ansiosa para ler este novo livro. Depois de ler a morte, é um dia que vale a pena viver. Que é uma forma bela de olhar a vida mesmo, o episódio da morte. Como é gratificante haver alguém falar da beleza da morte. Estou a tirar um curso online com a doutora Ana que me faz cada vez ser mais apaixonada por cuidar do outro no leite da morte. Dar amor. E a Diana diz ainda Agradeço, obrigada, por sempre me confirmar que vale a pena perder a vida com o outro para ganhar a vida. É mesmo. Acaba de ter mesmo este preenchimento. A Graziel diz-nos que a morte que eu vos falo é do meu companheiro, o meu amor. Foi no tempo de Deus, suave, leve. E no dia 25 de Abril foi muito especial. Já que o neto de português, liberdade de Portugal, liberdade do corpo e vida que segue. Hoje eles têm cinzas, foi a sua escolha. Ao pé de um salgueiro, na praia dos pescoitos, na ilha terceira. Muito, muito agradecida a Patrícia e a Ana Cláudia. Olha, Graziel, pelo nome eu pensava que estava no Brasil. Cometi uma gafa logo no princípio e peço que escrevam. E um beijinho grande para a terceira. Mas é bonito que as pessoas abrem-se a esse ponto, contam as suas histórias e o contar faz-nos ficar mais leves, não é, Ana Cláudia? Sim, sim. Tudo que é partilhado fica mais leve. As alegrias ficam multiplicadas e a tristeza dividida fica bem mais tranquila. Claro que sim. Nós já estamos também a caminhar para o final da conversa. Eu não sei se antes da minha última pergunta, que é da praxe, já chegamos lá, se Ana Cláudia quer acrescentar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem a quem nos está a ver também, a ouvir. Eu penso que a mensagem principal é... Sejam felizes. A vida é muito bonita. Ela é difícil. Não é algo fácil, mas é muito bonita. Então, como acaba, aproveitem. E escreve. O acesso agora, por conta da pandemia, o acesso por via remota, tem sido tão bonito, Patrícia. Eu estava conversando hoje com uma colega que também dá aula. O quanto favoreceu a aproximação de pessoas que, nos tempos anteriores a isso, seriam impossíveis de a gente conhecer. Eu tenho conhecido pessoas tão maravilhosas. Então, mantemos contato. Vamos manter. Eu li o seu primeiro livro há mais de um ano e está lá apontado. Não havia nada sequer desta perspectiva. E, na altura, quando eu li, gostei imenso. Senti-me mesmo muito acometida pelo conteúdo do livro. E eu disse assim, Ah, eu um dia gostava imenso de falar com essa mulher. E depois, agora, pode vir a transferência de oportunidade. Porque, se não, eu antes não me lembrava desta ideia. Então, eu estava já a falar há tempos com o Paulo. Não é? Eu vou chegar àquela médica, Ana Cláudia, brasileira. Porque ela escreve muito bem. Acho que vai ser uma conversa ótima. E, realmente, é mesmo isso. É vermos o ponto positivo de toda esta doença, a nível mundial, que tem sido devastadora. Mas há também coisas boas que nós temos que aprender. E ver uma pessoa que trabalha diariamente com o fim de tudo, como é o seu caso, com esse sorriso, é algo que nos preenche e que nos dá alance e esperança. Por isso, é quebrar um tabu da ideia de que morrer é mau e é o fim de tudo. É o fim, claro que sim. Mas vamos torná-lo o início de mais qualquer coisa, se isso estiver ao nosso alcance. Por isso, Ana Cláudia, a minha última pergunta é também um desafio. Se a nós nos preenches isto que eu acabei de lhe dizer, assim eu pergunto-lhe, o que é que lhe lava a alma? Os encontros, Patrícia. Me lava a alma encontrar o olhar do outro. Quando a gente pode, mesmo na telinha, eu estou vendo seus olhos, está sorrindo seus olhos. Isso me lava a alma. O encontro, para mim, é a coisa mais sagrada que existe. Muito bem. E este encontro para nós também foi muito, muito importante. Foi ótimo tê-la aqui connosco. Quando vier a São Miguel, não perdoamos, tem que vir à nossa livrinha. Não, bom. Tem que ser o nosso espaço. João, sai, Carla, que lutem, que vão ter que me levar aí. Ah, eu acho que sim. Eles me levaram a lugares maravilhosos. Então, começa por paraíso. No ano que vem, se vocês quiserem, se há de estar melhor, devemos fazer um encontro físico e falarmos com muita calma, que será certamente um sonho realizado. Ana Cláudia, muito obrigada por ter estado connosco. Continuo com esta vontade, com este sorriso e a levar mais vida a quem está mais perto da morte. A todos os que estão em casa, esperamos que tenham gostado. Foi um final de sexta-feira sentido. Foi uma conversa que mexeu mais do que o habitual, mas é por isso mesmo que temos que falar desses assuntos, para vivermos melhor, sabendo que a morte é um dado certo, mas é um dado que pode ser muito mais feliz. Continuo a acompanhar o trabalho da Ana Cláudia e, naturalmente, a nossa livraria e a nossa editora Letras Lavadas. Adeus e boa tarde. Boa tarde.